Fala, tropa! Quer ir pra Buenos Aires com o Chala Podcast? Pra final da Libertadores? Absoluto Esportes, parceira da Comebol, te leva pra lá. Os melhores pacotes. Link na descrição e QR Code na tela. Vrau! A gente não bate na tecla que futebol não é só resultado? Que é desempenho? Eu falo do desempenho do Vasco desde que o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. Eu falo, eu busco sempre desempenho. Eu buscava um Vasco que tivesse alternativa. Mas você acha que é um time que pode ter mais desempenho? É, com certeza. O Vasco foi... Os primeiros 25 minutos contra o Corinthians é inadmissível. Jogar com quatro laterais contra o Corinthians só pra manter um esquema de 4, 4, 4, 3, 3. Inadmissível. Eu defendo ele aqui, mas ele foi mal. Mas ele foi meio na maioria da temporada. É, mas quando ele foi mal. A maioria, isso é outra mentira. Há dois meses e meio, o Vasco joga mal. Tá bom, Luiz. Ele tem cinco meses, é metade do trabalho dele. Qual o trabalho no ano? O Vasco teve três testes, foi melhor do que o mês. Tudo bem, ele tem o mérito das vitórias seguidas, as quatro vitórias seguidas no brasileiro. Ele tem o mérito de botar o Vasco na semifinal. Ele fez algo que nenhum técnico... A gente pode falar inúmeros nomes. Nenhum técnico ia fazer o mesmo. Dito isso, ele ganhou uma tranquilidade que há muito tempo a gente não vê o Vasco tendo tranquilidade no brasileiro. Pô, isso é o quê? Muito tempo! São dois meses que a gente não falava do Vasco disputando rebaixamento. De repente, isso pode ter sido o veneno dele. Ele tinha... Eu acho que é por aí. Ele tinha o tempo hábil pra fazer a mudança que for. Ele conseguiu algo que ninguém esperava. Pra mudar, taticamente. Eu acho que foi no tempo. Pra fazer Paiei e Coutinho jogarem bola. O Paiei e o Coutinho... Aí eu acho que é mais culpa dos dois. É, também acho. Aí eu desculpo. Tudo bem. Deixa eu continuar falando. Eu não entro nesse argumento. Isso, perfeito. Deixa eu... Pode ficar fora, não tem problema não. O Paiei e o Coutinho jogando de terceiro homem de meio campo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Os caras são jogadores de ataque. Por que que eles jogam mais na defesa do que no ataque? Isso não existe. Tá bom. Isso não existe. Existem... Ontem o Corinthians tava sem ponta e sem atacante. O artilheiro do Corinthians no ano tava sem... Tá bom, Luiz. O Corinthians jogou com dois... Escuta o... Pode escutar. Só pra você ver como é que o Garro teve a liberdade pra jogar. Perfeito. Aí você discorda depois. Olha como é que o Garro jogou contra o Flamengo. Olha como é que o Garro jogou. Quem não jogou. É. E como jogou. E como jogou. Por quê? Associativo. Botou o Garro perto do gol. A intermediária do Vasco era um deserto. Não existia nada. Deserto. O Garro fez um gol. Fez o segundo gol. Sim. E no segundo tempo continuaram dando bola. Deixando o Garro livre. Não adianta. O Corinthians ontem tinha um centroavante. Não tinha. O Corinthians ontem tinha dois goleadores no ataque. Isso é uma verdade. Era o Atalho de Magno e o João Romero. Essa cisma do 4-3-3. Essa situação de que ele tem que escalar o time no 4-3-3. Aí acaba mexendo e usa os laterais. Eu acho assim, cara, você tem uma formação que te é mais... Você gosta mais. É o habitual. Mas, mano, o futebol de hoje já mostra que, mano, você tem que... Mudar. E aí, em algum momento, você vai... Amigão, vou descer isso aqui. Vou fazer um... E Betão... Armar um jeito diferente. Outra coisa que eu... Não, deixa eu terminar. Outra coisa que eu falo muito é a questão do Vasco ter alternativas contra adversários diferentes. Vamos lá. Para enfrentar o Botafogo, tem que ter uma tática, uma ideia específica para enfrentar o líder do campeonato, o time ia ser batido no quadro. Concordo, concordo. Você vai entrar no Flamengo. Só que o Vasco na mão do Paiva era sempre na mão da aleatoriedade. Tá bom. Ele montava tentativa e erro. Por que que o ataque que jogou ontem com o Corinthians não foi o mesmo contra o Internacional? Porque o Pumita estava voltando da viagem da Copa... Da... 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 Da FIFA. Se não, ia ser o mesmo time. Por que que o mesmo time que enfrenta o Internacional em casa enfrenta o Corinthians fora de casa? Faz sentido. Que tática é essa? Tá bom. Que ideia de jogo é essa? Eu gosto de jogo. É, mas agora... Que show da Xuxa é esse? Que é? Por que que o Galdames é sempre utilizado no meio de campo do Vasco? Sim. Então, os jogadores não aguentavam mais... Pro... A informação do Bruno Murito, da Emanuele, lá no GE, é que os jogadores não estavam mais entendendo o que que o Paiva queria em campo. É bom, então demitiu, é isso. É, então... Mas não é simples, a gente vai debater um pouquinho de... É, eu acho que... É, eu acho que... Eu acho só o seguinte, contexto. A gente não debate contexto no futebol brasileiro. E segue sem debater. E pra mim também. Não, mas o Vasco não caiu por causa do Rafael Paiva. Então, eu acho que isso parece do veneno dele. O Rafael Paiva, que é um treinador iniciante que tem defeitos. Muito. Ele veio do sub-17. Olha o contexto da parada. Do sub-17, contrataram ele no Palmeiras, para o sub-20 do Vasco. Sabe por que ele é o técnico profissional do Vasco? Porque nenhuma das outras escolhas foram acertadas. A manutenção do Ramon Dias foi... E agora o que ele tá falando, então, sobre o Vasco... Eu acho que é um negócio que torcedor do Vasco, pô... Por que que esse cara ficou? Vamos voltar. Quem manteve esse cara no poder? Ah, beleza. Agora tudo é 7-7-7. Mas beleza. O Paiva também veio na 7-7-7. Então, assim... O Ramon Dias, que é um treinador... Que tá dando ao Corinthians esse jogo aí de ser o segundo maior time do Brasil... Ele era o técnico do Vasco, pô. E no Vasco o trabalho não andava. Mas teve o Dope... Mas não recebeu o Dope... Mas não recebeu o Dope... A gente já falou do Dope... E mesmo assim, muito criticado. Antes do jogo contra o Palmeiras... A ideia é que se perdesse pro Palmeiras ia ser demitido. E outra, vou falar mais... O Paiva... Time grande é assim, mano. Nos últimos 20 anos, o Paiva fez... Tira 2011. Paiva e Zé Ricardo. Os melhores trabalhos no Vasco. Mas dito isso... E o Vasco já teve. Treinador estrangeiro. O Vasco teve dois portugueses. O Vasco teve. O do Paiva é mais um resultado. Aí você quer fechar os olhos pro desempenho. É resultado. Mas ele levou o Vasco para a Libertadores. Semifinal da Copa do Brasil e ter salvo mais cedo que todo mundo imaginava. O Vasco era pra cair esse ano, Beto. São argumentos. O Vasco é o único caso no mundo de um time que entrou contra o... Prefeito. Tem tudo isso. A empresa. Sim. De tirar a empresa e foi comprada. Não é que tem tudo isso. Esse era o ano de queda do Vasco. De novo. O mérito do Paiva. O Planeta já vem esse ano. Tem três técnicas. Foi ter conseguido... É um ano de queda. Foi ter conseguido salvar o Vasco cedo. Esse é o título do Vasco. E eu acho que isso também pode ser do veneno dele. Chegamos no objetivo que poderia ser... Imagina que lá dentro do Vasco é assim... Gente, vamos até o final nessa luta. E aí... Opa! Faltam, sei lá... Dez rodadas e já estamos praticamente salvos. É o que dizem. Refém do próprio sucesso. Porém, dizem isso... Mas não vai mais além daí. Dizem isso. Esse time não vai além daí, mano. Vamos lá. É... Isso aí que não tem correto. Ele não vai além de tomar 3x0 no 25 minutos. Não, porque é só de um jogo. Eu tô falando de um contexto. Ele errou. Ele errou. Ele tá... Se eu olhar pra baixo na tabela, o Vasco tá à frente de todos os times que ele é melhor. E está atrás de todos que ele é pior. É isso aí. Não, deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu ver a tabela aí. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, existem ciclos dentro do trabalho de qualquer técnico e principalmente do Rafael Paiva no Vasco. Ele chega em um momento de terra arrasada. Ele consegue dar o mínimo padrão tático pro time, pra que o time volte a ser competitivo, porque o time na mão do Alvaro Pacheco não tava sendo competitivo. E também na reta final do Ramon, também não tava sendo competitivo. Agora, dando esses outros passos, né? Que, no caso, conseguiu classificar o Vasco pra semifinal da Copa do Brasil. Os Trancos e Barrancos, mas conseguiu a semifinal da Copa do Brasil e salvou o Vasco com muita antecedência no Campeonato Brasileiro. Em dois meses, costa estar tranquilo. Dito isso, a gente não pode ignorar... O que é isso não acontece? Eu acho que a gente tem o contexto todo político, o contexto todo... A gente não pode ignorar o tamanho do Vasco e ambições do Vasco. A gente não pode ignorar isso. A Folha do Vasco não é a das piores da Série A. Não é. É uma das melhores. Não é das piores. Vai, 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 então. Então, vamos lá. É o elenco desequilibrado? Totalmente. É o elenco ruim. É o elenco ruim. Por quê? É o elenco desequilibrado? É o elenco desequilibrado. Agora, que ele, há dois meses, está vivendo num mar mais tranquilo, porque já não tem ameaça de rebaixamento. Já fez um grande trabalho na Copa do Brasil e a torcida reconheceu isso. Ele não está sendo demitido agora porque não foi para a final da Copa do Brasil. Está sendo demitido porque o time caiu muito de rendimento. Dito isso, já se passaram alguns jogos que o Vasco não tem o rendimento suficiente. E, assim, a derrota de ontem contra o Corinthians... Está competindo. Acho que o primeiro tempo de ontem contra o Corinthians, ele foi, assim, o retrato do que o Vasco poderia ter sofrido em outros jogos na temporada e não sofreu. Também por causa do Paiva. Também por causa do Paiva. É. Também por causa do Paiva. Passa por ele também. Passa por ele também. O elenco que ele botou o aproveitamento lá no alto é o mesmo elenco de agora. Sim. Sim. É o mesmo elenco de agora. Ele já não tinha Paulinho. Vamos fazer. Ele já não tinha Jair. Ele perdeu. Você vai querer comparar. Eu quero fazer o teste que é falar de Coutinho e Paê também. Sim. Vamos fazer o teste aqui. O teste é o seguinte. Mas está certo. Não, não, mas eu vou fazer. O Vasco não vai impedir de fazer. O Vasco é melhor que o Vitória. É melhor que o Atlético Paranaense. É melhor que o Grêmio. Não sei. É mais equilibrado. É melhor que o Juventude. Não o Vasco tem o elenco melhor que o do Fluminense. É melhor. É melhor que o Criciúma. É melhor que o Bragantino. É melhor que o Cuiabá e o Atlético Paranaense. Beleza. O Vasco é o décimo. Só que desses aí o Vitória está jogando mais do que o Vasco. Não, não. Se for falar de desempenho, o Vitória está jogando mais. O Grêmio está jogando menos. O Grêmio está jogando menos. É. Aí você pega aqui. O Renato Gaújo não está sendo cobrado no Grêmio, não, né? Tá. Caramba. Ah, tá. Vai ser demitido no final do ano, né? Vai, vai. Só que o Vasco é o décimo primeiro. Não, só para entender. Acima aqui, Atlético Mineiro é pior que o Vasco? O Vasco deveria ficar à frente ao Atlético Mineiro? Não, é pior, é pior. É pior. O Corinthians, hoje, é melhor que o Vasco. É melhor. Melhor que o Vasco abandonou o Cabral Brasileiro há dois meses. É melhor. Mas é melhor. É melhor. É muito melhor. O Bahia é melhor que o Vasco? É melhor, Cantarelli. Cruzeiro é melhor que o Vasco? Sim, é melhor. São Paulo é melhor que o Vasco? Mas nem precisa mais. Todo mundo tem elenco. E por aí vai. Sim. Não, sim. Agora, vamos lá. É porque acho que quando chega no momento. Não dá para ficar aí. É, acho que quando chega no momento de crescente do time. Não, mas aí o que você prega, é muito simples. Ah, os de cima são melhores, mais ou pior. Acabou, o futebol acabou, ninguém compete. Ninguém compete. E outra coisa. O que me assusta, o que me assusta, você não é muito fã. Você está arrancando o Vasco de lanterna. Cantarelli, eu falo aqui, eu falo na cadeira de quem não é hate do Paiva. Agora, de fato, o Paiva mostra limitação. Cantarelli, me assusta, me assusta você. Aí, se o Vasco quer encerrar esse trabalho e virar, eu até falei com o meu irmão. Pra mim, tinha que ficar até o final. Será que não era para deixar o Paiva até o final? Porque já está salvo. Tem mais clima, já tem mais clima. Perdeu o vestiário. Depende do vestiário. Depende do vestiário. Informação do GR, perdeu o vestiário. Porque eu acho assim. Perdeu o vestiário, informação. Salva essas situações, que aí eu sou desse pensamento. Quando azeda, aí tem que trocar mesmo. Mas eu sou daquele cara que tem que o trabalho cego. Não, ele caiu por isso. Ele caiu porque o vestiário. Agora, me assusta o campo. O Pedrinho queria manter, inclusive. Não, mas já tinha uma pressão absurda já. Isso. Imagina a torcida. Mas o objetivo é sul-americana. Pra mim faz sentido trocar agora. Você não vai cair. Não vai pra Libertadores. Já traz o cara pra trabalhar. Já traz o meu nome que você vai bancar. A questão é que entrou. Mas, tipo assim, o que me assusta nessa discussão toda é que, pô... Cantarelli, você é fã do Fernando Diniz, não é fã? Você não é fã do desempenho do Fernando Diniz? Muito mais além do resultado? É, quem gosta de Diniz. O Vasco não desempenha. Mas quem gosta de Diniz é isso, né? Não desempenhava. Não conta contigo. O Vasco não pega. O Vasco... Você pode me perguntar e responder. Não, você é fã do Fernando Diniz. E você é fã do desempenho do Fernando Diniz. Mas aí, eu não falei, pô. Então, se você me pergunta, eu respondo. Você não é fã do Fernando Diniz? Sou fã do Fernando Diniz. Você não é fã do desempenho dos times do Fernando Diniz? Não necessariamente sou o desempenho. Não, não desempenho de... Eu tô dizendo resultado, fã do tipo assim, jogar bem e perder. Modelo de jogo. Deixa eu responder. Então, eu tô perguntando. Qual é a pergunta? Eu sou fã do modelo de jogo dele? Sou fã do modelo de jogo dele. E mesmo quando perde e desempenha bem, você não defende? Depende. Não é que eu defendo. Não é que eu defendo. Depende. Eu acho que futebol brasileiro se discute pouco contexto. É isso que eu falo. Então, assim, demitiu o Paiva, beleza, demitiu. Eu só acho que não vai solucionar a cacete. Mas não joga bem há muito tempo. Mesmo que eu ganhava. Isso é além do resultado, Cantarelli. Isso é além do resultado, é você ter noção do que o campo fala. O campo fala. O campo fala que o Vasco não joga bem há mais de dois meses e meio. E que não tem alternativas táticas na mão do Paiva. O Luiz, há mais de dez anos, mano. Esse que é o problema. Aí que tá. Mas aí a gente joga no Vasco. Mas aí a gente joga no Vasco no balão. Aí que tá. Será que eu ia perguntar? Não, mas aí a gente se cobra a diretoria. Pra caralho, pra caralho. Eu tô contigo. Esse é o segundo ponto. O treinador não é o principal ocupado. Pra caralho. Foi solução. 100%. É isso, é essa a minha defesa. O Vasco hoje não caiu por causa do Paiva. 100% contigo. O Vasco não caiu por causa do Paiva. E também por causa do Pedrinho. E ele tá sendo apontado como o principal ocupado. E ele não é. Tô contigo, não. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charla aí. Vrau! Fala, Charludo. Fala, Charludo. Fala, Charludo. Obrigado.